Fala galera, beleza? Tá eu e minha família hoje, minha filha Liz Minha esposa Fernanda E a gente vai atrás do Sarenhead novamente Aqui em Santo André A gente vai no Parque Central E o pessoal fala que ele aparece por lá também Então já deixa o like aí e bora Aí galera, estamos aqui no Parque Central Onde eu falei pra vocês Vamos ver se esse bicho aparece mesmo Então por aqui Aqui é um lugar da hora Ó amor, cheguei, vem pra cá E aí Liz Tá ouvindo barulho? Caraca Na água Tá vendo amor? Não, tô vendo nada Ué, será que só eu que tô vendo? Você não viu? Não Putz Amor, ó Agora acho que você vai ver O barulho tá vindo dali Aqui ó, vem ver Não é possível que eu tô ficando louco Mano, só eu que tô vendo essa parada Ó, o barulho aqui tá bem mais forte agora Amor, aqui o barulho tá forte Eu não tô escutando Se ele aparecer não é possível que você também não vai ver Mas o barulho você tá ouvindo? Não Não tá ouvindo barulho também? Não tô ouvindo Ô Liz, você tá vendo o Sarenhead? Ouvindo o barulho do Sarenhead? Olha lá amor, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Olha lá, aqui na nossa frente Ai, sumiu de novo Ah não, não é possível Você não viu? Não vi Mano, eu tô ficando doido, velho Não é possível Caraca, velho Será que ele aparece só pra mim? Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido Eu tô ficando doido